Eu não sei o que é a vida E me vejo abandonado Sinto falta dos carinhos seus Que não estão mais ao meu lado O que fiz, meu Deus Pra sofrer tudo assim Eu lhe peço, meu Senhor Tenha pena de mim O que fiz, meu Deus Pra sofrer tudo assim Eu lhe peço, meu Senhor Tenha pena de mim Eu não sei o que é a vida Que está comigo pretendendo Quando penso que existo Na verdade estou morrendo Quando olho em minha volta E me vejo abandonado Sinto falta dos carinhos seus Que não estão mais ao meu lado O que fiz, meu Deus Pra sofrer tudo assim Eu lhe peço, meu Senhor Tenha pena de mim O que fiz, meu Deus Pra sofrer tudo assim Eu lhe peço, meu Senhor Tenha pena de mim O que fiz, meu Deus Pra sofrer tudo assim Eu lhe peço, meu Deus Pra sofrer tudo assim Eu lhe peço, meu Deus Pra sofrer tudo assim Eu lhe peço, meu Deus Pra sofrer tudo assim O que é isso?